E aí galera, voltamos pra mais um vídeo aqui. Eu sou o David Dias e vim fazer mais um vídeo da hora pra você. Já começou no vídeo aí, peço pra vocês deixarem o like que vai ajudar bastante e se inscreva no canal. E também gente, o ebook, deixando o cabelo crescer, como ter seu long hair. Aqui também é fluente em inglês bicho. Long hair pra quem não sabe é cabelo longo. Então se você quer saber dicas de como deixar seu cabelo crescer, de experiências, muita coisa legal mesmo, tá aqui no ebook. Ebook é simplesmente um livro digital. Todo o jeito de você comprar vai tá aqui na descrição, tudo bem explicadinho. Então tamo junto e vamo pro vídeo, moleque doido. Um certo dia eu estava navegando pelo Instagram e quando de repente eu vi um cara com cabelo cacheadão. Foi quando ele colocou lá naquela enquetezinha lá, mandem perguntas. Aí eu fui e coloquei assim, vamos gravar um vídeo junto. Aí ele topou, então eu trouxe ele aqui pra nós gravarmos um vídeo juntos. E como ele tem cabelo cacheado e vocês sempre pedem por vídeos de cabelo cacheado também, então vamo colocar ele aqui. E o nome dele é Maciel, conhecido como Ciel Cachos. O Instagram dele estará aqui embaixo caso vocês queiram segui-lo. Então eu vou pedir pra ele se apresentar aí pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais dele. Fala pessoal, pra quem me conhece, pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Maciel Araújo, mais conhecido lá no Instagram por Ciel Cachos. É um prazer enorme participar desse vídeo com meu amigo David, receber esse convite excepcional. E é com muito orgulho e muito prazer que eu estou aqui pra tirar dúvida dessa galerinha massa cacheada. E é isso aí. Manda David a primeira pergunta e vamos ver o que vem por aí. Agora sim você já conhece ele, ele tá aí, é um cara maneiro, gente boa. E eu quero perguntar pra ele, por que você decidiu deixar o cabelo crescer? Primeiramente por dois motivos, porque eu deixei o meu cabelo crescer. Primeiro porque os meus pais sempre cortaram meu cabelo em um tamanho pequeno. Tipo máquina 1, máquina 2 e tipo sempre odiei, sempre meio que eu criei um trauma. E segundo porque eu tenho uma testa enorme e tipo quando meu cabelo era curto, eu ficava com uma testa maior ainda e tipo com um cabelo grande e eu consigo esconder essa testa de Eliana gigantesca. E terceiro eu decidi deixar meu cabelo crescer porque eu sempre achei maneiro. Tipo caras que tem um cabelo grande, tanto na minha cidade como nas redes sociais. E quando eu tive essa possibilidade, eu disse cara, por que não? Vamos testar, vamos ver como é que eu fico nessa nova pegada. Então agora a gente já tá sabendo o porquê e vamos entender também o que mudou no seu dia a dia após você deixar, ter essa decisão, né? Quer dizer, mudou alguma coisa, continuou a mesma coisa? Fala aí pra nós. Primeiro que eu consegui adquirir paciência, que eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência. Isso, você tem que ter paciência quando você deixa o seu cabelo crescer. Então foi uma coisa benéfica que eu adquiri deixando meu cabelo crescer. Outra coisa que mudou foi a rotina do meu dia a dia. Porque às vezes quando eu quero sair com o meu cabelo mais arrumado, então eu acordo mais cedo e tipo você acordando mais cedo, você vai ter mais disposição pro dia a dia e tudo mais. E tipo, eu achei isso fantástico. E meio que você começa a se cuidar mais, a se gostar mais a partir do momento que você deixa o seu cabelo crescer. Uma coisa que muita gente me pergunta, David, dá pra arrumar emprego com cabelo grande? No meu caso, tá sim, porque eu trabalho por conta própria. Eu sou jardineiro, trabalho em várias coisas. Então, pra mim, de boa. Já pra você, hein, Marcia? Deu algum problema já pra você arrumar serviço? Aqui na minha cidade, tipo, não atrapalhou tanto, porque a minha cidade é até de boas em relação a isso. De tipo, arrumar emprego a partir da sua aparência e tudo mais. Eu acho que isso vai de cidade pra cidade e que isso depende muito. Na minha cidade, graças a Deus, na maioria dos serviços que eu já procurei aqui, tipo, não teve esse tipo de, ah, não vou empregar porque você tem cabelo grande e tudo mais. Mas espero que isso mude, né, porque a gente tá aqui pra ser a diferença. Ah, mudando de assunto agora. No meu cabelo, como é ondulado, ele não tem muita definição, vocês tão vendo? Daqui é, tô alguns dias sem lavar já. Mas o meu cabelo não tem muita definição. E você que tem o cabelo cacheado, cara? Você tem o cabelo cacheado. Como você faz pra ter definição? Cara, gostei bastante dessa pergunta. Tipo, eu recebo essa pergunta direto lá no meu Instagram. Bom, eu consigo ter definição em três situações. Você consegue ter definição quando o seu cabelo tá bem alinhado, quando você pinte ele com escova, com pente, que você desembaraça. Tipo, ele já vai dar uma diferença, tipo, ele vai começar a definir melhor e tudo mais. O segundo é quando você utiliza um creme de consistência bem densa, que quanto mais denso o creme, quanto mais grosso o creme, mais definição esse creme vai dar no seu cabelo. Porque como ele é um creme encorpado, então ele meio que vai segurar o seu cabelo, fazendo assim com que você tenha definição. E o terceiro ponto é você utilizar um finalizador. Os finalizadores que eu utilizo, no momento, são um gel de balbosa e uma gelatina da marca Salon Line. É maravilhoso pra quem adora e pra quem gosta de definição. Porque você vai utilizar esses finalizadores no final, quando você termina de passar creme, aí você vai lá, coloca um pouquinho na sua mão e... passa assim, passa assim, todinho aí, deixa secar e... No momento agora, eu estou utilizando o gel de balbosa da Salon Line. Então, se você quiser testar, eu indico bastante. Agora, pra finalizar, como eu tenho o cabelo ondulado, eu já disse, né? Eu não tenho muito conselho pra passar pra quem tem cabelo cacheado. O meu conselho é um conselho raso. Mas, já que ele tem o cabelo cacheado, então, eu vou passar pra ele. Qual o seu conselho pra quem tem o cabelo cacheado, pra quem tá deixando o cabelo crescer e é cacheado? Manda um conselho aí, cara. Faz o que você achar melhor. O conselho que eu posso dar é... hidrate seu cabelo, faça cronograma capilar, beba água. Traduzindo, cuide do seu cabelo. Faça dele o seu melhor amigo. Na verdade, cuide dele como se fosse o seu crush, como se fosse sua namorada, como se fosse seu namorado. Nada deixa uma pessoa cacheada, feliz, do que um cabelo bem cuidado. A dica que eu posso dar é... Cuide do seu cabelo. Faça cronograma, faça receitinhas, hidrate-se, beba água. Água, além de lhe hidratar, tá hidratando também o seu cabelo. E você não sabia disso. Não é mesmo? Então é esse o vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. E se você gostou, novamente, deixe seu like, se inscreva e comenta. Comenta mais ideias de vídeo ou quem deve participar aqui também. E antes de finalizar também, já agradeço aqui o Ciel por ter participado aqui desse vídeo. Muito obrigado pelo convite, amigo David. E as redes sociais dele vão estar na descrição. Não esqueçam de ir lá e acompanhar o trabalho dele. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. E vocês são fera, cara. Deixa o seu like, porque esse like só não é melhor que essa aí. Mas é bom.